Melhor preço e qualidade em colchões é aqui na Probel. Mês de julho, mês de férias, né? De repente sua casa de praia, de campo, precisa de um colchão? Venha somente nesses cinco endereços. Exatamente. Ibirapuera, Vila Matilde, Jurubatuba, Shopping Telar, Interlago, Shopping Telar, Aricandu. Você pode ligar no Televendas também no 987002033. Te entregamos no litoral interior, frete grátis, pronta entrega. Olha que demais! Esse colchão é incrível. Super oferta, 32 centímetros de altura, mola ensacada, são três anos de garantia, 12 parcelinhas de R$ 259. Esse daqui é conforto total. Esse daqui é muito macio, ele tem um pílulo com 7,5 cm de látex, muito macio, na concorrência mais de R$ 8.000. Aqui 12 parcelinhas de R$ 419. E é a pronta entrega pra você. 15 nois de adaptação, não se adaptou, eles trocam o colchão. Olha só. Exatamente. Molejo espiral, alto suporte no molejo, um pílulo top super confortável, você não vai ter balanço de um lado pro outro, por apenas 12 parcelinhas de R$ 239. E a mola ensacada com o melhor preço do Brasil, a partir de 12 parcelinhas de R$ 119. Tudo isso aqui na Probel, sempre a sua melhor escolha. Então corre pra cá, vem economizar.